Nós estamos passando por um momento de redescoberta profunda de nós mesmos, e para isso é necessário esse mergulho, porque senão fica tudo muito caótico, se você não é capaz de estar consigo e se perceber em todos os seus aspectos, fica muito difícil você redescobrir quem é, quem nós somos, quem eu sou, porque se as tuas referências estão todas fora e está tudo muito caótico, é hora de ir para dentro mesmo. Sim?